A gente abre a edição de hoje com uma notícia muito triste. Uma menina de 8 anos com necessidades especiais morreu carbonizada dentro da casa onde morava em Guaraci. A mãe da criança tentou salvar a filha, mas não conseguiu e precisou ser levada às pressas para o hospital com queimaduras graves. Os vizinhos ouviram gritos e viram as chamas. Dona Nilva mora ao lado da casa que pegou fogo e conta que foram momentos de desespero. Estou em estado de choque ainda. Foi muito triste, porque a nossa ligação é muito próxima, sabe? Minha, dela, das crianças. O meu neto brincando demais com essa menininha que morreu. Foi muito, muito triste, nossa. Fernando também mora ao lado da casa. Ainda bastante abalado, ele conta como conseguiu tirar uma das vítimas, uma menina de 14 anos do meio das chamas. Pulei o muro, aí tirei uma pelo muro e a mãe foi lá para o fundo, a mãe da vítima. Aí eu fui lá até para poder tirar ela pelo buraco lá também, caiu ela. Não queria ir, não queria deixar a filha dela para trás. A mãe das meninas, Luciana Ribeiro, teve queimadoras graves e foi levada para o hospital de Olímpia. O incêndio foi nesta casa no bairro Largo do Rosário, em Guaraci. Era por volta das 10 horas da manhã, quando os bombeiros de Olímpia foram acionados. Ao chegar no local, uma das vítimas, Manuela Ribeiro de Lima, de 8 anos, já estava sem vida. Eu fiquei chocado e triste, eu nunca vi, eu cheguei até a chorar. E vocês não conseguiram achar a outra menina? Eu não via. Eu não conseguia ver. Porque era cinza, fogo, só o policial mesmo que viu. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo teria começado na sala da casa, onde a menina de 8 anos estava. Depois, as chamas se espalharam para os outros cômodos. Ainda não sabe o que teria provocado, então, esse incêndio? Não, a perícia passou pelo local, agora vai ficar a cargo deles, informar qual a real causa do começo do incêndio. Segundo a Santa Casa de Guaraci, a adolescente de 14 anos não precisou de atendimento médico e passa bem. Já a mãe das vítimas sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo e teve que ser transferida para o hospital de base de Rio Preto em estado grave.